Esse aqui é o tema que eu vou falar aqui pra vocês, que é justamente como construir aplicações da web rapidamente, utilizando essa plataforma que eu amo, que é o Jhipster. Então, antes de eu me apresentar um pouco melhor aqui, eu vou falar pra vocês algo que eu acredito. Eu acredito que se você der às pessoas as ferramentas certas e tornar as pessoas mais produtivas, então, cada uma, independente da situação que elas estejam, elas vão ter a oportunidade ali de atingir o seu máximo potencial e fazer com que pequenos negócios se tornem grandes negócios. Então, foi por isso que eu escolhi trabalhar com o Jhipster, utilizar o Jhipster nos meus projetos. Porque eu acredito muito que os negócios se tornam grandes quando eles se tornam mais produtivos. Então, antes de eu começar a explicar melhor sobre o que é o Jhipster e mostrar um pouquinho pra vocês do que ele faz, eu vou primeiro falar de um problema. Qual é o problema que todo desenvolvedor tem? Principalmente quando nós vamos começar um novo projeto ali, a gente tem um problema muito grande de configuração. Quem é desenvolvedor sabe que fazer a configuração de um novo projeto é muito trabalhoso. Independente se você está iniciando ali, ou se você já é um sênior, já é um arquiteto, já é um tech leader. Se você tem que iniciar um novo projeto, então vai ter que trabalhar em algum projeto na sua máquina, você vai ter que configurar a aplicação. E isso dá muito trabalho ali, é muito custoso. Eu já sofri muito com isso, já vi muitos colegas meus sofrerem com isso. E então, é muito trabalhoso fazer essa parte de configuração. Principalmente quando você tem um trabalho tradicional e você quer desenvolver outros projetos pra outros clientes. Então, sempre que você vai precisar iniciar um novo projeto, vai ter que fazer configuração. Então, isso acaba sendo muito trabalhoso. Outra coisa também é fazer ali tarefas repetitivas. A gente no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, nós fazemos muitas tarefas repetitivas. Por exemplo, um CRUD, ele é igual em qualquer lugar. Então, muitas vezes, particularmente, eu pego projetos CRUD de projetos que eu já desenvolvi e jogo esse CRUD pra outros projetos. E aí, eu só vou ajustando ali a tela, ajustando algumas coisas ali pra ficar de acordo com esse novo projeto. Também classes. Às vezes, a gente quer copiar ali, quer criar um serviço hash, a gente só copia uma classe de outro projeto, um repository. Até mesmo classes de entidade e tudo. Outra coisa também que é algo muito trabalhoso, que é justamente você preparar ali a esteira de deploy automatizado. Hoje em dia, é muito... Assim, eu acho fantástico trabalhar com deploy automatizado, porque eu sou daquela época, apesar de trabalhar não tanto tempo com desenvolvimento, mas eu cheguei a ser daquela época que a gente trabalhava ali com deploy manual, em que você fazia alteração no código, gerava o JAR ali, do Java, um ponto A. E aí, tinha que mandar lá pro servidor, subia, parava a aplicação, subia ali, alterava tudo. Então, tudo isso era um processo manual muito custoso. E hoje em dia, a gente tem como trabalhar com um sistema de integração contínua, de deploy contínuo, mas preparar essa esteira de deploy ali, automatizado, acaba sendo muito trabalhoso. Acredito que nem todos os desenvolvedores focam nisso. Outra coisa também é trabalhar ali com a implementação de segurança. Cada projeto que você vai desenvolver, você precisa cuidar da segurança. Então, você fazer toda essa configuração ali, implementar o OAuth, o JWT, acaba sendo muito custoso. E aí, eu particularmente, na maioria das empresas que eu trabalhei, eu não precisei me preocupar com segurança. Tinha uma equipe que cuidava só da segurança, só precisava me preocupar ali em cuidar ali dos tokens, né? Trabalhar com os tokens tudo certinho. Mas eu não precisava ficar configurando nada de segurança da aplicação. Então, justamente pra solucionar todo esse problema, uma comunidade assim incrível criou o Jhipster. Mas o que é o Jhipster? O Jhipster é uma plataforma de desenvolvimento que permite você gerar, desenvolver e implementar rapidamente aplicativos da web modernos e também arquitetura de microserviços. Ele não é só pra quem quer criar aplicativos monolíticos, mas também pra quem quer trabalhar com microserviços. Então, o que é legal é que o Jhipster, além dele cuidar de toda a configuração da nossa aplicação, ele também automatiza muita coisa no front-end, onde você tem a opção de trabalhar tanto com Angular no front-end, com React ou com Vui. E aí também, ele permite que você crie aplicativos mobile. Então, da mesma coisa que você pode construir com um aplicativo web, você também pode construir pra um aplicativo mobile, onde você pode trabalhar tanto com o Ionic, desculpa, e com o React Native. Já no back-end, você pode trabalhar com o Jhipster, tanto utilizando o Spring Boot, onde você pode trabalhar com o Java ou o Kotlin, ou então, se você quer trabalhar ali com microserviços, com arquiteturas mais escaláveis e tudo, você pode utilizar o Micronaut ou então o Quarkus. Agora, pra quem não era, galera de Java, pra quem não curte trabalhar com Java, vocês não ficaram de fora também. O Jhipster preparou todo esse sistema que ele trabalha de automatização pra você trabalhar também tanto com o Node.js e com o .NET. Então, assim, só falando bem rápido aqui, o que o Jhipster faz, ele permite você automatizar toda a configuração da sua aplicação e também ali automatizar a configuração de CRUD, utilizando todas essas tecnologias. Então, imagina, você tem ali, por exemplo, um sistema de agenda, e aí você quer criar um CRUD básico ali, de uma agenda, de contatos. Então, com o Jhipster, com alguns comandos, você já cria ali todo o back-end, o front-end, a parte de autenticação, a parte de segurança, tudo com o Jhipster, e ele já cria também, se você quiser criar um aplicativo mobile com o React Native, ele já faz isso pra você, já tem o back-end, com as API REST, tudo pronta ali, prontas para serem consumidas, se você quiser liberar pra outros sistemas utilizarem também, o Jhipster já permite que você faça isso. Então, aqui, outra coisa também que é bem legal do Jhipster, em que ele permite que você faça a implantação automática nos ambientes de cloud. Então, como eu comentei com vocês, fazer o processo de automatizar a esteira de deploy ali é muito custoso, e o Jhipster já faz isso pra você. Então, com alguns comandos, você vai lá, e aí a sua aplicação já vai pro Git, e depois é feito lá o deploy da sua aplicação nos ambientes de nuvem. Então, é todo esse processo de CI e CD, ele é automatizado pelo Jhipster. O que é legal, é que o Jhipster dá suporte pros principais ambientes de nuvem, como pra AWS, pra Azure e pra Google Cloud Platform, pra você também trabalhar com o Heru, com o OpenShift, com as principais nuvens, você pode trabalhar com o Jhipster, pra subir a sua aplicação pra lá de forma facilitada, usando essa tecnologia. Também, se você quiser trabalhar com o Docker e com o Kubernetes, você pode fazer tudo isso utilizando o Jhipster. E assim, porque eu utilizo o Jhipster, o que me fez ter confiança, ter segurança nessa tecnologia? Eu confesso pra vocês que, de início, quando um amigo meu me falou, eu fiquei bastante inseguro, porque eu nunca tinha ouvido falar. Mas aí, depois que eu comecei a pesquisar mais, eu vi que era uma tecnologia open source. Então, como a maioria das grandes tecnologias que a gente usa hoje em nossos projetos, elas são open source. E o Jhipster tem uma comunidade, assim, muito forte por trás. São desenvolvedores altamente capacitados, altamente engajados. É um projeto que já existe aí, se eu não me engano, desde 2013. Então, ele já existe há bastante tempo. Só pra vocês terem uma noção, nos últimos 30 dias, foram feitos aqui, mais de 160 mil downloads. Então, imagina, uma plataforma como essa, que automatiza ali o nosso desenvolvimento, nos últimos 30 dias, foram mais de 164 mil downloads. Então, isso mostra que ela é muito utilizada. Então, isso só tem aumentado esse número de downloads. Outra coisa também, que fez eu me sentir mais seguro, é que o Jhipster, o primeiro criador dele ali, quem começou o projeto, hoje ele é um engenheiro da Microsoft, mas antes, ele chegou a fazer parte da editoria, da diretoria, da Spring Source. Então, imagina, alguém que já trabalhou ali na diretoria da Spring Source, não foi um desenvolvedor só da Spring, mas um diretor da Spring Source, ele identificou algumas coisas ali, no Spring, e que ele poderia melhorar, na verdade, utilizar o Spring, e dar um upgrade aí, nessa tecnologia. E por isso que ele decidiu criar o Jhipster, pra unir tudo que já tem de bom ali, do Spring, com as tecnologias de front-end, de microserviços, e de deploy contínuo também. Outra coisa também, que é bem legal, é que você, com o Jhipster, você pode construir softwares ali, prontos para a produção. Então, ele já possui tecnologias, em que ele permite criar aplicações, que sejam altamente escaláveis, e que tenham um alto desempenho ali, que possam suportar, um grande número de requisições. No Jhipster também, você pode visualizar, as métricas da aplicação, você consegue, com o dashboard, que ele cria pra você, você não precisa criar, você tem como monitorar, a saúde da sua aplicação, verificar como é que está ali, quantas threads estão sendo usadas, se tem alguma thread ali, que está com algum baixo desempenho, e tudo. E o melhor, é que com o Jhipster, você foca somente no que mais importa, você foca somente ali, na sua regra de negócio. Claro que você vai ter que, fazer algumas coisas ali, fazer alguns ajustes, de acordo com as suas necessidades, mas o foco principal, é na regra de negócio, para você entregar valor, para o seu cliente. Então assim, mas, Giovanni, quem é que usa o Jhipster? É assim, eu não sei se vocês conhecem, alguma dessas empresas aqui, deixa eu voltar aqui, mas alguma dessas empresas, usam o Jhipster, por exemplo, Google, alguém conhece o Google aí? HBO, Adobe, é aqui o Grupo Carrefour, inclusive recentemente, eu vi até uma postagem, de que lá no Grupo Carrefour, estava precisando de desenvolvedores, que conhecessem o Jhipster, então até o Heruco aqui mesmo, Ericsson, HSBC, então, como vocês podem ver, grandes empresas utilizam essa tecnologia, porque elas sabem, do valor que o Jhipster tem, do valor que ela pode agregar ali nos projetos, para que os desenvolvedores, possam entregar aplicativos, mais rápido. E aí